Olá pessoal, aqui é Everton Martins no dia 24 de dezembro de 2019 Os capacetes amarelos do Movimento Solar Livre Um movimento que nasceu em Brasília no dia 15 de outubro Quando a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica Propôs a taxação da energia solar em mais de 60% Ou seja, a produção de energia solar fotovoltaica Essa com os painéis solares que você coloca no teu telhado Para produzir eletricidade A agência achou por bem propor uma taxação de 60% Para você que investe do seu dinheiro, com o seu financiamento Em uma produção de energia limpa e renovável Ela prefere que você compre energia com bandeira vermelha Produzida com carvão e petróleo É o que está acontecendo hoje aí na tua conta de energia Por isso que você está pagando energia cara A taxação da energia solar vai na contramão de todo mundo Não faz sentido nenhum E nós do Movimento Solar Livre Que envolve instaladores, pessoas que possuem o painel solar no seu telhado Professores de universidades Estão engajados defendendo a produção de energia limpa Para vocês terem uma ideia Hoje aqui nessa instalação Tem em torno de 80 pessoas colocando equipamentos Para que na virada do ano Não corra o risco de que esses clientes Pessoas que investiram na energia limpa, renovável Têm a sua energia taxada em mais 60% Esses trabalhadores que estão aqui Se isso acontecer, todos estarão sem emprego no ano que vem Eu estou falando deles E as pessoas que investiram Estarão com a taxação de 60% Na energia produzida pelos seus próprios painéis solares Não faz sentido nenhum Se isso acontecer, vão ser 12 mil CNPJs de pequenos empreendedores Espalhados por todo o Brasil Porque a energia solar é a mais democrática Porque ela está em todo lugar Todos os municípios do nosso país Além desses 12 mil CNPJs 100 mil pessoas, trabalhadores Na área comercial, na área de vendas Na área administrativa, contabilidade Engenharia, técnicos Todos estarão desempregados na rua E suas famílias também estarão desassistidas Hoje é dia 24 Véspera de Natal Todo mundo aqui deveria estar com as suas famílias Estamos trabalhando para garantir a palavra que nós demos Para as pessoas que acreditaram na energia limpa Como você Então pedimos que você compartilhe esse vídeo Para que o maior número de pessoas Possa saber desse assunto E chegar na mão do nosso presidente Jair Bolsonaro E possa ter uma atitude do governo Através de um decreto presidencial Barrando os cinco diretores da ANEL Que com uma caneta Estão escrevendo uma resolução Com poder de lei De acabar com a geração de energia limpa no Brasil Compartilhe esse vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.